O problema da saúde dos cabos valianos é péssimo, há alguns ganhos, mas ainda estávamos muito a querer conseguir a meta que o nosso governo supõe. Qual é? Conseguir o objetivo de mulher. Estávamos muito a querer, em relação à saúde, conseguir. Não responde à realidade. Deixa-me continuar. Mas assim, eu vou lhe dizer uma coisa, Sra. Ministra. Tive uma conversa com uma pessoa que é idente de cáncer. E numa entrevista que a Sra. Ministra deu, em que disse que o Estado da Saúde dos cabos valianos já é bom, essa pessoa me disse, olha, a Sra. Ministra ainda ter alucinações, ou então ainda ter visões por aí, porque o Estado da Saúde dos cabos valianos é péssimo. Péssimo, péssimo, mas não há condições em hospitais. Há pouco tempo tivemos a ver uma reportagem das jornalistas aqui no Império com pessoas a dormir no chão. Cabo Verdeanos a dormir no chão, nos hospitais. Não há cabos, não há condições. Há uma cama para três pessoas fazerem o pacto. Isto não é verdade. É verdade. Não, isso não é verdade. Isto é verdade. Não, não é. Isto é verdade. Vamos, vamos, não é. Isto é verdade. Isto é verdade. Por que foi uma reportagem? É, sim, não é. Foi uma reportagem. Tenho minuto para concluir, por favor. Um minuto. Então, esse senhor que disse, esse senhor que disse, olha aqui, meu, eu estou sempre por isso. A senhora ministra há outras razões para ele, porque o Estado da Saúde dos cabos valianos não está bom. O seu tempo terminou. Ou se calhar, ou se calhar. Não, não, também não é. Tenho concluir por falar disso. Deve estar a referir ao Estado de Saúde dos membros do Estado. Aí sim. Os membros do Estado de Saúde. Até porque está ligado, senhor que disse, a senhora ministra, temos concluído. Também, por favor. A senhora ministra, temos concluído, temos concluído, temos concluído, temos concluído.